Vem conhecer o Brasil. Vem, 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 vem conhecer o Brasil. Os temas para enfrentar essa crise de confiança e ceticismo recorrente em relação ao Brasil, elas começam primeiro pelo reconhecimento geral de sociedade, de governo, de empresas, de que confiança é o nome do jogo. Sem confiança não se vai a lugar nenhum, qualquer que seja o governo, qualquer que seja a orientação ideológica a esse governo. Um exemplo bem concreto, confiança aprecia câmbio. A melhor confiança no Brasil nesse momento evitaria uma pressão tão forte da taxa de câmbio nesse momento. Ao mesmo tempo, melhoraria os fluxos voluntários de capital no Brasil, isso ajudaria a redução da taxa de juros e ajudaria, portanto, o combate à inflação com essa maior confiança. Outra recomendação que, além dessa óbvia, reconhecer que confiança é tudo, talvez eu acho que é uma coisa tão óbvia, mas que é muito pouco compreendida. Mas, assim como a questão da confiança, é um imperativo de se melhorar o ambiente de equity no Brasil. O Brasil tem um ambiente de equity muito ruim, muito ruim. A respeito das empresas terem uma visão bastante construtiva, a respeito dos seus próprios negócios no médio e longo prazo, já vista os fluxos de investimento direto, o Brasil tem um ambiente de equity quase que infernal. A vida das empresas, realmente, é muito complicada no Brasil e a gente precisa criar esse ambiente mais favorável. Precisamos também melhorar os estímulos necessários ao setor privado para que ele seja reconhecido como protagonista e não como um réis coadjuvante do processo de infração. Obrigado. 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 Obrigado.